A gente fala sobre o setor policial também. Olha só, a sirene toca. Prioridade. Prioridade é útil, hein? Tales Ícaro, direto das ruas. Tales Ícaro, o que que tem pra gente, Tales? Meu bico Tales Ícaro, repórter cinematográfico, boa noite. Oi, Análise, boa noite pra vocês que estão acompanhando a Rádio noventa e cinco FM, Juliana, boa noite pra você e que também o internauta que tá acompanhando pela o nosso canal no YouTube. Análise, só nesse momento eu tô passando aqui pela Prudente de Moraes, né? Eh a gente passou um pouco pela Nevaldo Rocha, o que que dá pra observar nesse exato momento é a desincronia dos sinais, né? Abre um, fecha outro, abre um, fecha outro. O trânsito aqui na Prudente eh a pista já secou, né? Tinha chovido há pouco, não tá com pista molhada, mas o motorista por conta dessa desincronização de sinal tá enfrentando lentidão, trânsito lento, mas tá fluindo. Tá aí, ó, Tales nas ruas também, trazendo a sua participação ontem, ele falou pra gente sobre um atropelamento de uma idosa ontem, né? E hoje nessa nesse retorno pra casa, depois de um dia de trabalho, vai colaborando, vai participando, vai dando esse suporte também direto das ruas, falando sobre o trânsito, né? Dando informação, sempre o o Tales participa, né? Mesmo que não seja através do vídeo. Gente, nós estamos com imagens ao vivo, aqui é TV também, viu? Estamos com imagens ao vivo, direto das ruas, nosso querido Hudson entrou agora há pouco, agora Tales Ícaro em outro ponto da cidade, é o aqui agora mostrando o que de sexta-feira, sexta-feira, dia dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Então é isso, Tales, você continua aí, né? Você tava em um, agora começou participando, tava em um ponto, já avançou um pouco aí no trânsito e qualquer novidade já sabe que aqui tem um espaço. Agora eu tô vendo aí que tá fluindo tranquilamente, né? Exatamente, Análison, quem quem tá passando aqui, que já passou pelo ponto da Nascimento de Castro, o trânsito já começa já a fluir, acredito que a gente consiga passar nesse outro sinal, né? A gente não ver que essa sincronia pega a essa onda verde e que o trânsito pode continuar fluindo, né? É verdade, é verdade. Então tá aí, qualquer novidade, Tales Ícaro, né? Já atualizou pra gente esse trecho quando ele tá passando, mas qualquer novidade a gente volta a falar com ele. Seis horas e trinta minutos, chegou a hora do intervalo, né, Cassano? Um abraço pra Vanessa Florencio, que também tá na audiência. Ela tá na audiência, Vanessa? Vanessa Florencio, nossa repórter. Obrigada, neném. Repórter, apresentadora, ô maravilha. Blogger, influenciadora digital, youtuber, editora de vídeos, dançarina. Muito bem. Esfomeada, porque ela põe de mic só também, Alan que eu digo, um beijo pra Alan também, o marido dela, meu amigo. Alan, um abraço pra toda essa família, qualquer coisa, estamos aí, Vanessa, Alan, um abraço pra vocês. Vamos pro intervalo? pessoal da equipe que tá trabalhando aí, um grande abraço, obrigado pelo carinho, fala aí os colegas, né? Então, eu acho que o quinto batalhão, né? O pessoal da viatura aí. Quinto batalhão lá no conjunto Piranji, lá na esquina da rua do meu tio. É, o pessoal tá acompanhando. Thales agora tá ouvindo aí, né? Não tá conseguindo ouvir, Thales? Tento colar, que é, sargento, agora sim. Agora sim. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. É, vocês estão acompanhando pela noventa e cinco FM, estou aqui na Avenida Ayrton Sena, com Letícia Garcia, ó, aquele famoso problema de alagamento aqui, ó, a rua tá intransitável, Letícia Garcia, ninguém passa. Pra quem tá vindo na Ayrton Sena, um pouco mais cedo, tinha muita água. Complicado, hein? Complicado mesmo, estamos mostrando ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, tá? O trânsito tá mais tranquilo, tá fluindo, mesmo assim, ainda tem água. Isso aqui, o pedestre, o pedestre que passa aqui, a Naysson, acaba levando um banho, o que não tem como passar. Trânsito tá fluindo no local, né? O sinal acabou de abrir lá da, é, um pouco mais à frente, que tem aquele, aquele retorno, e o motorista agora, que passa por aqui, tá com o trânsito fluindo tranquilo. A pista aqui, tá seca, não choveu, mas mesmo assim, o motorista tem que ter a tensão redobrada. Do outro lado, do outro lado, a análise, é, existe alguns buracos, né? Pra quem passa ali, o motorista que passa ali, tem que passar um pouco devagar, com cuidado, por conta desses buracos que estão aí na, na via. Análise, são com você, e com Juliana, e bom final de semana. Bom final de semana, Tales, obrigado pela participação dessa semana também. Obrigada, Tales. Valeu. Bom, vamos embora, só agradecer aqui, que eu tava terminando, mandar um alô, né? Pra o sargento jovenildo e o sargento cristiano, pessoal que tá trabalhando agora, o Cabo Alves, Alexandre, meu amigo Alexandre Alves. Abraço aí pro pessoal do quinto batalhão. É, é.